Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pai Mancha Eu trago para vocês hoje um ESP32, esse ESP32 está com defeito Defeito é que quando eu conecto USB, o Windows, que é o meu sistema operacional Diz que o dispositivo USB não foi reconhecido Então se você tem um ESP32, que você conecta USB e a mensagem que aparece é a mesma Que o dispositivo não foi reconhecido Fica comigo nesse vídeo aí, que eu vou dar uma dica para vocês O que pode ter acontecido no ESP de vocês, que está gerando esse defeito Beleza? Então, vem comigo Bom pessoal, posicionei a câmera aqui para a tela do meu computador Estou com o ESP aqui, o ESP que está com problema A hora que eu conectar aqui o USB, vai aparecer a mensagem ali na tela do computador Ali que o dispositivo não foi reconhecido Quer ver? Ó, dispositivo não reconhecido, tá? Então vou fazer o seguinte Vou pegar outro ESP aqui para mostrar para vocês Que o problema é no ESP mesmo, tá? Não é no configuração de USB, em porta serial, nada disso Tá? Deixa eu fechar aqui a porta serial Vou conectar o outro ESP aqui, ó Ó, vou conectar Ó, não apareceu mensagem nenhuma Eu vou abrir a porta serial aqui, ó Para mostrar para vocês aqui Deixa eu minimizar aqui a outra tela Aqui, ó Vou abrir aqui, ó A porta serial E vou dar só um... Deixa eu trazer a janela da porta serial para cá Para vocês verem Vou dar um... Apertar o reset aqui do ESP Ó lá, apareceu a mensagem, tá? Ou seja O USB aqui está se comunicando A porta serial está se comunicando Com o meu computador Com o meu NUT, né? Então pessoal, é o seguinte Eu percebi que Se eu deixar um pouco Um tempinho ligado esse ESP aqui Tá? Que é esse que está dando problema ali Ele aquece essa chapa de metal aqui E aquece esse componente aqui Que é um... Vou botar a ponteira de prova aqui Para mostrar para vocês Esse componente aqui Que é um regulador de tensão Que no caso Que no caso a alimentação do ESP é 5V Né? Porque é alimentado pelo USB No caso aqui E aqui esse... Esse componente É um regulador de tensão Que converte de 5V para 3.3V Porque o microcontrolador do ESP Trabalha com tensão de 3.3V Eu vou botar o multímetro aqui Na escala de continuidade Para mostrar para vocês O curto que está aí nessa placa Então vou medir aqui Lembrando que esses dois pinos aqui Estão interligados Então aqui sempre vai ter continuidade Essa base de cima Com o pino do meio aqui Do regulador de tensão Porém se eu medir aqui Na saída do regulador de tensão Também está dando curto Com a base aqui Com o meio Não pode Aqui nesse outro pino No último pino aqui Não está dando continuidade Mas aqui está em curto Agora eu vou pegar o ESP aqui Que está funcionando Quer ver? Medir para vocês verem aqui Vocês vão ver que não vai dar Não dá continuidade No meio dá, né? Porque esses dois pinos estão interligados E aqui também não dá Vamos ver aqui, ó Então o regulador de tensão Ali está dando continuidade Entre aqueles dois pinos Vou medir o diodo aqui também Ó O diodo também está em curto aqui, tá? Não quer dizer que O diodo está em curto Ou o regulador de tensão está em curto Alguma coisa na placa está em curto Que... Que está esquentando Por isso que está esquentando aqui O regulador de tensão E o microcontrolador Provavelmente Bem provável, tá? Pelo fato de que está esquentando muito aqui Eu botei a mão embaixo Aqui também está esquentando Aqui embaixo Esse microcontrolador está em curto, tá? Muito provável Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse microcontrolador Tá? O indicado Para retirar esse microcontrolador É você ter uma estaçãozinha de solda Daquelas Que sopram ar quente, tá? Eu não tenho aqui Eu vou tirar o custanhador Mas Vou ser obrigado a tirar ele fora Para... Eu tenho quase certeza Que é ele que está em curto Então pessoal Deu um trabalhinho Tirar o microcontrolador fora Tirei ele fora da placa, tá? Aqui, ó O microcontrolador Está aqui dentro O microcontrolador Do ESP32 Deu um pouquinho de trabalho Porque eu não tenho aqui O soprador Lá, né? A estaçãozinha de solda E seria o indicado Para poder fazer Esse reparo Mas bem Eu tirei o processador O microcontrolador fora E agora eu vou medir aqui, ó Né? Você lembra que estava dando curto aqui No regulador de tensão E agora vejam Não está mais dando curto, tá? Ó E nem naquele diodo ali Ou seja, gente O problema Está no microcontrolador Lembrando que estava aquecendo Bastante aqui Tá? É... Esse microcontrolador Está em curto E o... Gente, se você quiser Trocar, tá? Existe para vender Só essa peça aqui, tá? Que é o microcontrolador É... Até sai mais em conta Mas dependendo do valor Não vale a pena, tá? Às vezes vale mais Comprar um ESP inteiro Tá? Pelo fato Que tem que soltar E tudo É... Pode acontecer De levantar alguma trilha Na hora que você estiver Estanhando Ou até mesmo Na hora da retirada Do componente, né? Pode estar levantando Uma trilha E aí você acaba Danificando todo o ESP Mas enfim Gente, tem essa opção Você pode estar comprando Esse... É... O microcontrolador Separado E trocando, né? Colocando na placa Eu não vou fazer isso, tá? Eu... Abandonei isso aqui Vou deixar isso aqui Para sucata E vou... Eu já tenho outros ESPs sobrando aqui em casa Mas se precisasse Eu ia comprar um ESP novo Beleza, pessoal? Fica a dica Para vocês aí Tá? É... Se vocês Tiverem esse problema Verifique se o... Se a placa Não está em curto Tá? Verifique se a placa Não está em curto E se tiver em curto Vejam se é o... É... Pode ser o microcontrolador E você pode estar Substituindo O microcontrolador Beleza, pessoal? Então fica a dica Para vocês Não esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho De notificação Compartilhem esse vídeo Para quem gosta De trabalhar com Arduino ESP32 E também Deixe aí Seu comentário Se o ESP de vocês Está em curto Se está funcionando certinho Né? Deixe seu comentário aí Que ajuda muito A fortalecer Este canal Beleza, pessoal? Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau